Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês o vosso amigo, parceiro, empreendedor, Milton Balov. Eu já mostrei aqui centenas de formas de ganhar dinheiro na internet, em Angola. Sim, em Angola e em qualquer parte do mundo. Sim, incluindo, nós temos uma plataforma nacional aqui, ó. Que você cria a conta, convida amigos, encurta URLs e ganhas dinheiro. Sim, é possível e é nacional. E tem uma taxa de pagamento muito boa, assim, veja aqui. Olha aqui. Comprovativos de pagamentos, olha. Uma lista ampla. Sim, nós vamos mostrar mais uma forma de ganhar dinheiro. Eu já falei, e por favor, para de ser cético, você que está a ver esse vídeo, É possível ganhar dinheiro no conforto de sua casa, pelo celular, computador, em qualquer parte do mundo. Sim, com seu canal do YouTube, sua página do Facebook, Instagram, TikTok e muitas outras formas. Eu tenho mostrado aqui, inclusive, plataformas que não precisas ter nada disso. Com simples tarefas, tu ganhas. E vou mostrar uma nova hoje. Tudo o que eu peço a você, que dê um like no vídeo, subscreva o canal, porque isso nos ajuda muito. Conto consigo. Lembrando que esse link que eu estou a acessar vai estar aqui abaixo do vídeo, escrito link. Clique sobre ele. Vai passar por esse nosso encurtador de aproximadamente 15 segundos. Sim, você que ganha dinheiro, seja paciente. Olha aqui. Aguardo pelo seu link. Aguardo. Aqui. Olha. Liberou. Clicou. E esta é a plataforma do hoje. Sim. Cheque-te ou cheque-te. É uma plataforma internacional e já tem comprovativos pagos por muita gente aqui. Podemos traduzir. Eu sempre ensinei isso e vou ensinar de novo. Eu faço isso passo a passo com vocês. Você que usa o navegador Google Chrome. Clique com o botão direito do rato e vai em traduzir. Pronto. A plataforma foi completamente traduzida para o seu idioma. Veja aqui. Cheque-te é uma maneira fácil de ganhar dinheiro online de qualquer lugar do mundo. Entendeu? Isso mesmo. Ganhe simplesmente preenchendo pesquisa, testando aplicativos móveis, clicando na torneira ou assistindo vídeos. Já viu a possibilidade de ganhar dinheiro assim? Com essa facilidade é possível e tu podes fazer isso de qualquer parte do mundo. Vamos aqui. Está aqui os três passos simples fundamentais. Criar uma conta, ganhar pontos com ofertas, aplicativos ou assistindo vídeos e trocar esses pontos por criptomoedas ou saque do Paypal. E se você não tem uma conta Paypal, saiba que o canal Milton Balof cria essa conta para você. Olha aqui. As formas de recompensa. Mais de 31 mil usuários. Olhe os saques recentes. Aqui mostra alguns usuários, olha. Que efetuaram saques recentemente. E perguntas se você quiser saber mais da plataforma. Está aqui. Eu costumo fazer passo a passo com vocês. Está aqui. Lembrando que você se cadastrando nessa plataforma já entra ganhando um dólar. Já viu o que é isso? Um dólar por se cadastrar nessa plataforma. Olha aqui. Bônus de um dólar para todos os nossos usuários. Sim. Vamos embora. Está aqui as formas de se cadastrar. Twitter, Discord, Twitch e o Google. Vamos pelo Google. Eu acho que o mais fácil para mim. Podia ser para ti. Está aqui a conta. E simples assim. Tens a tua conta de e-mail logada no teu navegador. E se cadastra na plataforma. Veja aqui. Eu tenho zero de saldo. Lógico. Criei essa conta como teste para te ensinar. Vamos embora. Não esqueça de dar um like no vídeo. O vídeo está bom. Eu faço com muito carinho. Passo a passo. Para te ensinar a ter uma renda extra na internet. Em qualquer parte do mundo. Incluindo Angola. Dê um like. Subscreva aí. Então vamos aqui ver. Esta é a interface inicial. Podemos traduzir conforme eu ensinei. Botão direito. Traduzir. Aqui. E o que é que você precisa fazer? Uma das formas de ganho. Referência. Aqui. Referência. Olha aqui o código de referência. Está aqui. Compartilhe o seu link com amigos e ganhe 5% de comissão em cada retirada que eles fizerem. Sim. Convido pessoas. E com isso você ganha. Como é que você faz? Copia esse link e vai. Olha. Amigo. Se cadastra aqui e tu ganhas dinheiro. Todos os usuários que entrarem por esse teu link de indicação. Tu ganhas uma comissão. Esta é uma das formas de ganho nessa plataforma. Lembrando que a nossa plataforma nacional também tem links de referência e as pessoas podem ganhar dinheiro aqui. Vamos lá. Ofertas. Veja aqui. Ofertor. O tablet. Não sei o que. Tu todos esses níveis tu podes ganhar. Como? Olha. Nível 1. Visite. Olha aqui. Por baixar aplicativos no seu telefone. Rodar esses aplicativos. Tu ganhas. Olha aqui. Este. 500 pontos. Este. Mil e tal pontos. Este. 126 pontos. Tu podes escolher até para mobile. Questionários. Para computador. Tudo isso é forma de ganho. Simples assim. Instale no seu telefone. Jogue. E deixe pontuar. E lembrando que a cada mil pontos é um dólar. Isso mesmo. Olha aqui. Só rodando este jogo. Tu já tens um dólar. Aqui. 1.229 pontos. Esta é uma das formas de ganho. E aqui tem vários níveis para você jogar. E ganhar. Claro que também tem forma de você ver vídeos. Né? Vamos ver aqui. Escolhe o seu dispositivo. Se iPhone, iPad ou Android. No meu caso. Veja aqui. Tudo isso são pontos. Enfim. Mais uma forma de ganho. Olha aqui. Tarefas. Outras tarefas que tu podes fazer e ganhar dinheiro com essa plataforma. Vê. Junte-se ao Discord da plataforma. Está aqui. Siga no Twitter. Está aqui. Crie um vídeo. Quando você cria um vídeo. E cola aqui a URL do YouTube. Eu vou fazer isso com esse vídeo que eu tenho aqui no canal. Colas aqui. E você tem isso. Do ponto. Sim. Crie uma postagem no fórum. E cole a URL da postagem aqui. E você ganha. Sim. Ganha. Terceira forma de ganho. Desafios. Olha. Tudo isso. Convide 20 pessoas. Com links de referência. Ganhas. Aqui. Complete 3 tarefas. Ganhas. Eu não vou fazer as tarefas todas aqui. Vai ficar muito longo. Torneira. Olha. Vamos lá. Reenvendicar. Três pontos. Só por certificar que eu estou logado na plataforma. Olha. Veja aqui. Formas de retirada. Aqui. Deu um erro. Não sei porquê. Provavelmente porque não tenho quase nada nessa conta. Retirar. Olha. Está aqui. Isso tudo é maneira de retirar. Veja aqui. Podes tirar Litecoin, Digicon e não sei. Tudo isso. Paypal. Olha. Está aqui. Selecionas. A conta. O montante. O e-mail do Paypal. E retirar. Sim. Esta é mais uma forma de ganhar dinheiro na internet. Em qualquer parte do mundo. Incluindo Angola. O link da plataforma vai estar aqui abaixo. E eu dou consultoria para pessoas que querem sair do nível baixo a nível intermédio. Sim. Está aqui o link. Clique. Dê um like no vídeo. Subscreva-se ao canal. E nos ajude a crescer. Falou para vocês. Milton Balouro. Dê um like no vídeo. Obrigado.